Doutor Paulo, há pouco tempo a Prefeitura de Piuí fez um repasse para a Santa Casa no valor de R$ 462 mil. E agora um novo repasse será feito no valor de R$ 500 mil. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse repasse. Nós tivemos uma audiência pública alguns dias atrás, tivemos a cobertura da Onda Oeste a respeito da situação da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Lá foi pontuado pelos gestores da Santa Casa a dificuldade financeira que a instituição enfrenta nesse momento. E ficou acordado entre Piuí e os prefeitos da região, alguma forma de ajuda para essa instituição. Então, além do que a Prefeitura repassa normalmente para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, para manutenção do pronto-socorro, cirurgias eletivas, exames complementares que são realizados, nós, nesse final de ano, repassamos ontem um total de R$ 500 mil aprovado pela Câmara de Vereadores como um auxílio financeiro para a instituição. Volto a falar, além do que nós fizemos, é uma despesa extra que a Prefeitura teve, para com a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, para tentar dar um fôlego. Não estou falando que vai ser suficiente, porque eu não sou gestor da Santa Casa, mas dar um fôlego no caixa financeiro da Santa Casa, para que ele tenha tentado honrar os compromissos que essa instituição tem nas mais diversas frentes, funcionários, décimo terceiro, fornecedores, e nós temos a certeza que isso irá contribuir muito para a instituição, nesse momento. Sim, então terá a participação, esses R$ 500 mil, terá participação, então, além de Piuí, dos municípios da região? Não, esses R$ 500 mil é só do município de Piuí. Eu não sei dos outros municípios o que foi repassado. Na audiência pública, estavam vários prefeitos da região, que compõem aqui a micro região de Piuí. Cada um tem autonomia, logicamente, de ver a sua disponibilidade financeira, questão orçamentária, mas aí eu não respondo pelos colegas prefeitos. Eu sei que o município de Piuí, ontem, no dia 15, nós repassamos R$ 500 mil a mais para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. O que eu falo a mais? Que não é, teoricamente, a nossa responsabilidade, os nossos compromissos município com a Santa Casa estão em dias, mas foi um auxílio financeiro, volto a falar, a mais, sendo repetitivo, que nós prestamos aqui para com a entidade Santa Casa de Piuí. Esses R$ 500 mil fazem falta para a Prefeitura? Sim. Mas nós entendemos que o serviço de saúde é um serviço prioritário. Eu falo fazer falta em que sentido? Nós sabemos as diversas demandas que o município tem. Às vezes uma pessoa, vou dar um exemplo, está lá na Dario de Mello, que nós iremos inaugurar uma obra de infraestrutura agora na próxima semana. Tem uma parte da Dario de Mello até chegar na Tenente Freitas que ainda não tem asfalto. Nós poderíamos estar realizando essa pavimentação asfáltica com esses R$ 500 mil. Tem, às vezes, uma pessoa que está lá na Lagoinha, esperando para que seja feita uma praça lá no Morada do Sol, quando nós temos um compromisso, poderíamos deslocar esse dinheiro para fazer essa infraestrutura. Pessoa que, às vezes, está esperando para fazer uma cirurgia, poderia ser utilizado esse recurso também, que é um recurso de caixa livre da Prefeitura. Mas nós entendemos que era necessário, conversamos com os vereadores, o que eu quero agradecer, a Câmara de Vereadores de Piuí, e chegamos nesse consenso de repassar esse montante a mais para a instituição, que eu tenho a certeza que será bem utilizado, conforme eu falei, nas mais diversas frentes de trabalho ali, porque tem um plano de trabalho que foi apresentado, como um socorro, entre aspas, um auxílio financeiro nesse final de ano para a constituição da Santa Casa de Misericórdia de Piuí.